Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arthur e Gamer Eu estou aqui para um outro vídeo diferente E eu não vou fazer sozinho não Olha quem está estreando no meu canal, o Davey Gamer Oi Davey E aí galera Galera, vocês viram? O Davey está com um pirulito na boca E tipo assim galera, vai ser um vídeo bem curto Porque a gente vai reagir só a esse vídeo aí Que é da luta do City Head Contra o Cartoon Cat, fala aí Davey É, vamos ver né Quem ganha Esse vídeo aí tem 1 minuto e 55, quase 2 minutos Então vamos lá Mas antes, Davey sabe o que a galera do outro lado está assistindo o vídeo Tem que fazer antes de eu soltar o vídeo Deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Porque se não deixar o like, o que vai acontecer se não deixar? Vai aparecer o City Head na casa de vocês Então deixa o like se vocês não querem que o City Head apareça E vamos colocar a senhora aqui para a gente ficar deitado assistindo Vamos assistir Espera aí galera Agora eu vou ter que aumentar a claridade Porque as vezes agora a claridade diminui Pronto Já botei a claridade Vamos lá O que é isso? Um tubarão Olha aí um youtuber O que que é isso? O que é isso? É um tubarão Será? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu Deus! E aí? E aí? E aí? Olha o Cartu Cack chegou aí! Ai! E aí? Vocês viram como o Cartu Cack fez? Eu quero que eu vença mais uma vez! A última! A última! Aparei muito na câmera dele! E aí? Galera, eu até pei dele! O Cartu Cack pegou um tubarão! O Cartu Cack! O Cartu Cack! O Cartu Cack! O Cartu Cack! O Cartu Cack fugiu! Não! Ele só fugiu! Não! Um tanto já! O Cartu Cack! O Cartu Cack! O Cartu Cack! O Cartu Cack! Mas não tem câmera! Fico por aqui! Não vou deixar esse vídeo, né? E lembra também, galera! De me seguir no meu Instagram! ArthurGamer2050! Tchau!